Você que já teve uma ex, duas ex, uma coleção de ex Olha ela se arrumando outra vez, mas dessa vez Não é pra ele nem pra ninguém, pra ninguém Fabrício Cederes Fabrício Cederes Ela é uma coleção de ex Tantas decepções, viveu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada e como tá Tá decidida a nunca mais amar Diz que tá segura, mas a história não muda Qualquer olhar penetrante já comete outra loucura E hoje ela vai sair, alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar um gole Três palavras, ela vai acreditar Ele vai prometer e amanhã vai ligar Mas o amor eterno compra azul de validade pra acabar E vai sair, alguém vai chegar Vai chamar ela pra dançar um gole Três palavras, ela vai acreditar Ele vai prometer e amanhã vai ligar Mas o amor eterno compra azul de validade pra acabar Não valeu a pena se arrumar E vai chamar ela pra dançar um gole